Olá, boa tarde! A gente tá começando mais um Sem Filtro, programa de universo aqui com as notícias, os comentários, as fofoquinhas que interessam as mulheres, porque hoje tenho aqui uma convidada, convidada não, né gente, uma amiga, já posso chamar de amiga? Maria Ribeiro, gente, tá aqui com a gente hoje, já me deu várias dicas aqui de como falar direito pra câmera, de que eu até mudei o meu outfit do dia aqui pra seguir as diquinhas de Maria. A Maria, gente, ela tá aqui comigo, não é por nada não, só porque ela é bonita, inteligente e tudo que vocês já conhecem. Ela hoje estreia uma coluna aqui em Universa, vai aparecer aí pra vocês o texto aí que ela publicou hoje. Bom, é isso, é bonita, inteligente, intelectual e fala de BBB. É uma mulher completa, não é mesmo? Mas aí tem uma coisa, peraí, eu sei que você quer falar, mas eu quero falar uma outra coisa. Esse título, Maria quer que Kay Alves seja eliminada e se pergunta, será que não sou feminista? O que que é isso, Maria? Vai falar mal de mulher agora? Gente, eu tô com ódio da Kay, tô com muita raiva, tô vendo o BBB, tô levando esse negócio a sério, e cara, tô achando que a Kay não vai ser eliminada, que vai ser eliminada a Clara... Não vai. Entendeu? Clara... Sarah... Sarah... E aí, eu posso ligar pra Crisfib e ver se eu posso dizer que eu odeio mulher? Não, tô falando sério, porque eu quero ser feminista, mas eu tô com ódio da Kay, eu tô sofrendo, cara, eu só tenho análise quinta-feira, não sei. Agora, por que que essa pergunta surge? Será que eu não sou feminista? A gente não pode não gostar de mulheres? É isso? Ah, pode, né? Tô meio brincando assim, porque é claro que hoje em dia eu fico assim, ai meu Deus, não posso falar de... né? A gente tá numa... Só que a gente é humano, tem várias mulheres, né? Umas moças que gostam muito de joia, tem umas pessoas que eu não gosto, sabe? Fazer o quê? Gente, vocês me desculpem que tá aqui, tá difícil não rir com Maria Ribeiro, porque ela é muito maravilhosa, e contando essas coisas que ela tá contando, entendeu? Que a gente tá entendendo tudo aqui. Eu vou chamar aqui as nossas parceiras Marilis Pereira Jorge e Cris Guterres pra entrar nessa conversa, porque aqui ó... A Cris Guterres já tava contando, Cris, a gente vai falar da coluna da Maria que questiona se a gente não pode não gostar de mulheres. E Cris me confidenciou, tem umas que eu odeio e muito. Podia contar, Cris? Agora eu já falei. Inclusive, eu tô na torcida com a Maria, viu? Pra quem sair do Big Brother, também não sou muito chegada nela, viu, amada? E hoje de manhã, meninas, eu tava ouvindo... Aliás, desculpa, eu nem dei oi, porque vocês são três mulheres que eu amo, né? Lógico! Boa tarde! Boa tarde, eu também não dei. Que tipo de apresentadora é essa, não é mesmo? Que não dá nem oi. Eu tô meio eufórica com a Maria aqui hoje, gente. Não, gente... É muita luz aqui, sabe? Cris Guterres, Marilis Pereira Jorge, porra... Camila Brandalise, desculpa aí, entendeu? Vim de onça até pra ver se eu consigo jogar um futebol aí com vocês. Gente, eu tô achando... Eu tô achando esse teu outfit, tá maravilhoso. Tô muito feliz de estar com vocês três, mulheres super poderosas. Admiro muito a Maria, tô feliz que ela se juntou a gente nesse projeto. A gente tem muita coisa pra falar. E falando sobre poder gostar ou não de mulher... Já posso dar meu palpite aqui? Mas por favor, gata! Então, eu acho que depois que a gente começou a falar... Surgiu uma palavra nesse universo que é sororidade. E a gente tem que exercer sororidade sim. Eu acho que houve uma certa confusão. Sororidade é uma coisa. A gente se colocar no lugar da outra mulher. Entender suas dores. Entender as coisas pelas quais ela passa. Agora, afinidade. Gostar ou não de alguém. Das atitudes. Julgar uma mulher por atitudes impróprias. Isso faz parte do jogo, gente. A gente não tem que colocar as mulheres num pedestal. E fazer de conta que as mulheres não têm defeitos. Além das qualidades. Como qualquer outra pessoa. Como os homens têm também. Então, assim... Eu não tô acompanhando o BBB. Não sei exatamente do que se trata. Mas eu confio em vocês. E também já tô torcendo pra essa mina ser vazada do programa. Só sororidade. Só porque a gente tá falando... Só sororidade. Você vai nessa também, né, Marilis? A gente tem acompanhado o BBB aqui. Eu também não vou mentir. Eu tô por dentro de tudo. Agora, eu tava falando aqui com a Maria. Eu acho que essa ideia de que a gente não pode falar mal da mulher, né? Só por ser mulher. Tem também... Deixa o feminismo, o movimento, as ideias que a gente... Até meio raso, né? Como se fosse uma coisa assim chapada e a gente não pudesse questionar e sair disso. Então, acaba indo contra até o que a gente mesmo quer avançar, não é? Eu amo que assim... Quando é briga pra falar... Exato. Eu vou continuar falando, então. Se as gatas... Se me deixar, meu amor, vai ser só eu. Não, brincadeira. A Cris Guterres quer falar. Conta, gata. Não, eu concordo plenamente com você. E agora, eu acho que tem algumas perguntas que a gente precisa fazer pras pessoas, inclusive, pra saber se a gente gosta, se a gente não gosta, se a gente deve ou não se aproximar. Eu, por exemplo, me relaciono com mulheres. Então, eu pergunto, o que você bebe, amada? Porque se beber Campari, eu saio correndo. Você sabe que a Campari tá do lado da Lívia Lagato, né? A Campari se pronunciou a favor da Lívia Lagato. Igual na história da Shakira, eu não sei se foi o carro ou se foi o relógio, as marcas estão começando a ficar do lado das mulheres, o que é revolucionário. Porque, já que a gente se importa com o negócio de capitalismo, né? Que a vida é real, inclusive tudo é business. As marcas estando a Campari falou, olha, pessoal, a gente tá contra esse rapaz com a harmonização facial ruim, e a gente tá com ela. E da Shakira não falou mal. Eu sou a favor da bebida, mas acontece que agora a gente já sabe que quem bebe é que tem ideias, ideologias que são a favor da violência com relação à mulher. Mas, lógico, isso é uma brincadeira, né? Imagina, tem muita gente que bebe Campari e que não tá nessa. Eu tenho até a minha inscrição. Eu já tô louca pra sentar e tomar uma breja com vocês mesmo, viu? Vamos de breja. Eu também, gente. Eu nem bebo breja, mas eu vou fingir que eu bebo porque eu já tô subserviente a vocês, entendeu? Tá foda. Agora sim. Mas a Maria chamou a atenção pra uma questão importante, que é a coisa das marcas se posicionarem. Teve a coisa do Twingo, que é o carro que tá lá na letra da música da Shakira. O Campari veio rapidamente pra se posicionar em relação a esse assunto. e é importante porque as marcas não podem fazer de conta que esse tipo de episódio não é danoso pra sua imagem, porque óbvio que é. A Campari vai ter que fazer um longo trabalho agora pra tentar desvincular a sua, descolar a sua, né, a sua bebida da imagem daquele cara que ficou apelidado como o macho da Campari, o macho oprimido da Campari. Agora escuta aqui uma coisa, Marilise, escuta o Twingo. Eu queria só voltar um pouquinho pro nosso tema, porque eu tô curiosa, porque eu queria saber uma coisa de vocês. É, não quero fazer aqui o alecrim dourado. Alecrim dourado. Não quero fazer alecrim dourado, mas eu queria saber se quando vocês vão criticar uma mulher, existe, assim, alguma dúvida sobre se é válido ou não? Ou não? Já tá bem estabelecido pra vocês que as coisas, a gente tem que separar as coisas, e não dá mais, e pra nessa sororidade cega, e não podemos falar mal de ninguém. Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado pra não criticar a mulher simplesmente pelo fato dela ser mulher. Qual é a atitude que nós estamos criticando? É uma atitude, é uma fala dessa mulher aí. Aí, esse é o maior cuidado que a gente tem que ter, e observar de que maneira que são feitas essas críticas. Porque nós, mulheres, quando somos criticadas, geralmente viramos vagabundas, putas. As palavras que são utilizadas pra criticar a nossa ação, ela foge da ação e parte pra figura feminina. Esse é um cuidado muito importante. Mas eu, eu me atento a isso, eu estou criticando a ação daquela pessoa. É, a Cris Fib falou que eu não posso, que eu não posso chamar de vaca. Que eu não, que eu, que eu não posso chamar de vaca a quem? Aí, eu tô mudando isso. Às vezes, tá bom. Tô mudando isso. Não, tá bom, tá bom, vamos lá. Nunca mais vou chamar a quem de vaca. Foi a última vez aqui. Aí, quando você mudar, então você volta aqui, a gente conversa de novo, tá? Tá bom, você, desculpa gente, já fui demitida aqui. Ô gente, agora sim. Tivemos o nosso kikiki inicial, vamos passar pro assunto um pouco mais sério. Posso só completar sobre essa história de como criticar a mulher? Eu aprendi meio apanhando, e assim, eu acho que já cometi muitos erros ao longo da última década, quando eu me tornei colunista, justamente por usar elementos que não tinham a ver com a crítica que deveria ser feita, que é a atuação dessa mulher, o caráter. É esse tipo de coisa que tá em jogo. Eu não tenho que criticar a imagem dela, a roupa que ela usa, ou enfim, se ela fez plástica, se ela não fez. Eu acho que são essas armadilhas que às vezes a gente cai de querer criticar uma mulher de quem a gente não gosta, de quem a gente tem críticas, que a gente tem que fugir. Eu, nesses últimos anos, passei criticando muito algumas mulheres integrantes e apoiadoras do último governo Bolsonaro, e sim tomei cuidado pra não deixar que o meu ranço fosse tão grande que acabasse extrapolando as coisas que eu queria criticar, e acabasse indo pra um lado que não tem nada a ver com isso. Então, sim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado e estamos aí procurando um caminho. Ótimo. Ô gente, o pessoal nos comentários no YouTube já tá louco, querendo Simone Tebet. Não sei o que acontecer, porque aqui estamos falando de dinheiro, todo mundo quer saber, só pode ser, né? É isso mesmo. Amanhã o presidente Lula vai assinar um projeto de lei em que estabelece algumas mudanças relacionadas à garantia da igualdade de salários entre homens e mulheres. E a ministra Simone Tebet, que foi a pessoa que disse que ia apoiar o Lula no ano passado, deu seu apoio pra ele no segundo turno, com essa premissa de que ele apoiasse esse projeto, que é uma bandeira dela já tinha muito tempo. Eu chamei a Simone Tebet pra uma conversa com o pai, amor, amiga de ministra, amores. A gente conversou ontem por vídeo, gravamos essa conversa e eu vou rodar aí o que ela diz pra gente. A gente, a pergunta é, o que vai mudar então com essa nova proposta que o Lula vai assinar amanhã? Pode rodar o vídeo. Queremos que definitivamente ainda este ano nós possamos entregar para a sociedade brasileira, para as mulheres brasileiras, uma lei que garanta não só que homens e mulheres têm direito a receber iguais salários, porque repito, já está na lei, está na reforma trabalhista, mas que tenhamos uma lei que efetivamente possa punir de um lado aquele infrator, que sabe que está cometendo uma irregularidade, um ilícito, e estimule os empregadores a contratar mulheres pagando iguais salários aos homens. Nós sabemos, inclusive dentro da própria bancada feminina, tem divergência sobre esse assunto, que só multa não resolve, Camila, mas é um passo importante para que a gente possa não só punir e garantir direito igual para aquela mulher que está sendo lesada e ela ter direito a essa indenização, não só a restituição dos valores devidos, mas a restituição, a indenização, mas também porque é um pontapé inicial. Não é uma matéria simples, não é um tema, é um tema complexo, mas entendemos que a lei é o primeiro passo. E repito, é o pontapé inicial. Vai resolver todos os problemas? Não. Mas vai punir, vai prevenir, no sentido de que empreendedores, empregadores pensem duas vezes antes de cometer esse ilícito, de pagar para uma mulher menos que um homem, repito, em igualdade de condições, com o mesmo currículo, com a mesma capacidade. Ele é um pontapé inicial, fora que ele vem ao encontro daquilo que nós queremos, porque se a mulher for injustiçada, se a mulher receber menores salários, ela vai poder ir na justiça e na justiça ela vai reaver o seu direito. Se o presidente Lula assumiu essa bandeira, que era minha, e ele assumiu para si como bandeira, está no programa de governo dele, a gente fica mais tranquilo assim, que saia até o final do ano, mas que saia uma multa maior para realmente... E a gente traz esse tema. Não dá para falar assim, ah, mas tem estudos, assim, estudos públicos, oficiais, colocando um monte de dificuldade. A lei do feminicídio, infelizmente, ela não extingue essa triste realidade do Brasil, mas ela coloca na cadeia, ela traz o tema para o debate. A lei é o pontapé inicial, porque tudo que é para a mulher fica mais difícil com um monte. Eu vi até um artigo outro dia na Folha, até escrito também por uma mulher ao lado de um homem, assim, colocando, ah, a multa não vai resolver. A gente sabe que não resolve todos os problemas, mas para aquela mulher vai fazer a diferença. Para aquela mulher preta, favelada, que ficou quatro anos recebendo menos, a indenização, ela vai, sei lá, ela vai pagar o aluguel, ela vai colocar comida na mesa. Então, é assim, né? Ela pode não ter efeito geral preventivo, mas se tiver punitivo e todas as mulheres começarem na justiça, eles param de pagar salários menores. Lamentavelmente há resistências. Você sabe que há sempre lobbies, né? Você tem o lobby do setor da empresa, da indústria, do comércio. Eu não estou falando das federações, é importante que se diga. nunca tivemos pressão das confederações e das federações em relação ao projeto. Mas sempre tem os comentários em relação a isso. Ah, isso vai impedir, isso vai ter um efeito contrário em que se refere à contratação de mulheres. Ó, gente, para deixar claro, então, essa foi a fala da Simone Tebet. Foi gravada, a gente gravou uma entrevista ontem com ela, porque ela não tinha agenda hoje, justamente porque ela está nessas conversas com integrantes do governo para ver o que vai ser feito. Resumindo, o que ela disse é que esse novo projeto já existe uma lei para que as empresas sejam multadas quando não há igualdade de salários entre homens e mulheres nos mesmos cargos, mas ela quer uma multa maior para que isso haja de uma maneira que coiba que as empresas continuem fazendo isso. E ela mesma fala, vai acabar? Não vai. Mas é uma maneira aí, uma tentativa de fazer com que as empresas tentem pelo menos chegar a essa igualdade salarial no risco de pagar uma multa. O que eu questionei para ela ontem é, a gente já fala pouco de dinheiro, já fala pouco de salário. Como é que eu vou saber que uma pessoa está recebendo menos do que eu? Onde que eu vou reclamar isso? E assim, a gente precisa pagar nossas contas também. Aí eu vou ter que ir no sindicato, vou ter que ir na justiça, vou ter que reclamar. Eu entendo que é uma lei importante, mas há um caminho aí que parece, não sei, só não muito prático. A ministra foi super gentil contando para a gente o que vai acontecer, etc. Eu questionei ela sobre isso. Mas como assim, eu não entendi, eu não entendi. Você acha que não é por quê? A gente vai ter como saber isso? Porque a gente quase não fala de dinheiro, a gente quase não fala de salário. Acabou, é. Aí eu descubro que, isso já aconteceu comigo, por exemplo, descobri que um homem no mesmo cargo do que eu ganhava mais. Eu não sabia nem para onde ir. O que eu vou fazer com essa informação? Se eu for reclamar, é capaz de ser demitida, sabe? Sim, sim. Então eu acho que há tantos fatores que fazem a gente não falar nada, que por mais que a lei se coloque assim como uma ótima iniciativa, na prática eu não tenho tanta certeza se ela vai funcionar, sabe? Entendi, entendi. Sim, é um pontapé inicial, a gente está falando disso. Mas o que a gente faz na hora? Para quem que eu reclamo? Como é que esse dinheiro vai voltar? Você já passou por isso alguma vez? Nossa, eu quero multar todo mundo. Quero multar ex-marido, quero multar... Pode multar retroativo também? Pode, pode, pode. Porque agora parece que chegou um dinheiro que não é meio de ninguém, que você tem que ver, né? Eu também estou querendo ver se não tem umas coisas, uns ódios retroativos, uns bodes retroativos. Mas tipo na TV, Maria, você já chegou a perceber alguma coisa assim? Já percebi totalmente, mas eu acho que a gente ainda não fez um... Esse Me Too, que foi o movimento das mulheres contra o assédio, eu acho que esse Me Too financeiro ainda... Acho que nem um dia assédio chegou no Brasil, na verdade. Acho que a gente pegou umas pessoas aí de bode expiatório, né, Marilis? Que tudo bem, tudo bem, pagaram umas contas, mas a real é que a parada, eu que venho desse lugar aí, é barra pesada. Então, eu não sei, eu sou fã da Simone Tebbit. Quando ela apareceu lá atrás, no primeiro debate, eu tuitei que a Simone Tebbit tinha que ter um ministério. Na época não tinha ficado combinado ainda que podia gostar da Simone Tebbit. Aí eu tomei pra caramba porrada da esquerda, não podia ainda. Duas semanas depois já tinha ido no Caetano, já podia, né? Mas eu sempre gostei da Simone Tebbit. E ela tem essa bandeira há muito tempo. Pô, cara, não, e a atuação dela na coisa da Covid? Tô falando muito, né? Tem um monte de gente aí, gente. Desculpa aí, desculpa aí, tô empolgada que eu tô de onça. Deixa eu passar pras outras, então. Eu fiz aqui a pergunta pra Maria, perguntando se ela já passou por essa situação de perceber que um homem ganhava mais do que ela. Eu queria ouvir, então, Marilis e Cris, queria ouvir de vocês. Se vocês já passaram por uma situação como essa, se vocês veem aí essa necessidade do Me Too financeiro, como a Maria colocou, que eu achei o máximo, e se na prática, enfim, o que essa lei pode representar e a avaliação que vocês fazem? Marilis, acho que pode começar até em cima. Começa com ela. Tá, então eu vou lá. Olha só, eu não sou muito otimista só simplesmente com uma criação de lei. Eu acho que a gente acaba ficando discutindo uma coisa muito na superfície sem ver o que tem por trás dessas questões ainda que fazem com que algumas mulheres ainda ganhem menos do que os homens na mesma profissão, fazendo a mesma coisa e tal. Eu acho que a gente tem que começar a discutir coisas importantes que impedem da mulher, por exemplo, galgar aí alguns degraus na carreira, ser protagonista, virar chefe, virar diretora, virar presidente de empresa. A gente sabe que um dos maiores problemas nesse crescimento, nesse desenvolvimento profissional é a divisão de tarefas. As mulheres estão sobrecarregadas, muitas abrem mão de promoção mesmo na carreira por conta disso. Isso é uma das coisas que eu acho que precisa começar a ser discutida. A gente tem que ter dentro das empresas, sabe, questões de igualdade que sejam tratadas. Agora, você perguntou se isso já aconteceu comigo ou não. Você sabe quando acendeu uma luz na minha cabeça de que eu estava fazendo tudo errado? Quando eu dei de cara com um estudo feito por uma empresa de recolocação profissional. Isso foi lá em 2014, 2015. É uma empresa inglesa que foi tentar entender por que afinal de contas. Será que as empresas é um bando de gente malvada que quer pagar menos para a mulher? Eles trouxeram uma coisa que eu achei fantástico. Eu ia falar foda, mas enfim, fantástico. Que é, as mulheres não sabem negociar salário. É porque a gente é idiota? Não, não é porque a gente é idiota. Porque a gente é criada desse jeito. A gente é criada para ser mais passiva. O homem sempre... O menino é criado para jogar bola, brincar na rua e tal, desde cedo. A gente é criada para falar baixo, para não perguntar, para não convidar para sair, para não dar o primeiro beijo, para ser pedido em casamento. Qual a surpresa de que tudo... A gente vai levar tudo isso para o mercado de trabalho. A gente fica esperando receber aumento. A gente fica esperando ser reconhecida. E isso não vai acontecer. Parece que não pode, né, Marilice? Falar de dinheiro, se eu estou saindo do papel da mulher. Não pode! Não pode! A Cris Goberta fez uma coluna maravilhosa sobre... Falando sobre... Como é que era, Cris? A mulher não pode ser ambiciosa, né? Eu não lembro o título exatamente. A Cris fez hoje uma coisa... Ela cantou uma... A canta! Eu amo que é aqui assim, gente. A gente vai de Simone Tebet para a Cantorinha... Não, mas é que ela fez um som genial! Falhou! Eu não sei o que foi que a Maria falou, porque falhou. Vou continuar, depois você fala de novo, Maria. Essa coisa da gente não poder ser ambiciosa, essa ideia que existe, né? O homem, quando ele é ambicioso, ele é destemido, ele é competente. A mulher que é ambiciosa, ela é essa mulher interesseira. Isso existe. Ainda mais numa sociedade que é moldada em cima de ideais católicos que diz pra gente que os humildes herdarão o reino dos céus. Então, a gente precisa se manter nessa humildade sempre. Comigo, Camila, nunca aconteceu de eu uma situação igual a sua. De eu encontrar alguém que realmente ganhasse mais do que eu. Mas a gente está numa sociedade que eu entendo completamente a Marilis. Apoio ela, mas a gente tem que ter um olhar muito mais profundo. Porque hoje o maior grupo populacional do Brasil é de mulheres negras. 29% da população brasileira é de mulheres negras. E essas mulheres, elas ganham 44% do salário do homem. E elas não vão poder chegar no patrão e dizer que elas querem ganhar mais. Mesmo que elas aprendam a ter essa eficácia de comunicação. Porque a gente está num país de uma estrutura racista. Então, a gente, além de tudo, concordo com a Marilis. Porque a gente precisa olhar pra esse lado. Mas a gente também precisa ter essa faceta de raça colocada na frente. Pra que a gente identifique de que mulheres nós estamos falando quando a gente formula políticas públicas. Essa política serve pra esse grupo de mulheres. Essa política não serve pra esse grupo. E o que nós vamos fazer? Então, pra gente mudar a realidade desses 29% de mulheres nesse grupo. Que é o maior grupo populacional brasileiro. Pra que elas recebam salários decentes. Comigo, o que aconteceu já? Eu era extremamente bem preparada. Com MBA na Fundação Getúlio Vargas. Falando inglês, faculdade. E me oferecendo o trabalho de atendimento. Por quê? Porque sou uma mulher negra. E aí, é isso que o Marilis falou. Eu não vou alcançar esse cargo de poder. Nem com uma legislação. Com uma pele de igualdade salarial. Porque não estão nem me reconhecendo como um corpo capaz de utilizar a minha competência e meu desenvolvimento político e econômico social pra desenvolver numa empresa. O que foi que a Maria... A Maria queria que você cantasse. Mas eu queria só falar uma coisa séria antes disso. Antes de passar pro salseiro, que já virou salseiro. Esse programa com essa convidada. Você falou sobre a diferença salarial entre a mulher negra e o homem. Mas a diferença, na verdade, já começa com a mulher branca, né? Com a gente. Então, assim... Já há um degrau aí nessa... Na questão da raça mantendo o gênero, né? A gente precisa imaginar essa questão como uma pirâmide. Na ponta com os melhores salários, nós temos homens brancos. Nas sequências, mulheres brancos. Depois, os homens negros. E na base da pirâmide, nós temos mulheres negras. Nós temos mulheres indígenas. Nós temos mulheres trans. Sejam elas brancas ou negras. A gente precisa entender essa ponta. Então, quando eu falo 44% referente, é referente a essa ponta de quem está no topo. Que além de estar no topo com os melhores salários, são eles que decidem as leis. Porque hoje a gente está num país onde uma maioria de homens brancos é que tem o poder de decisão em tudo. Ô Cris, o que eu tinha falado era pra você cantar. Que eu vi um story seu maravilhoso hoje. Onde você cantava uma música sobre ambição. Sobre eu sou poderosa, eu sou feita pra vencer. E que eu achei genial. Não sei que música era essa. Achei genial. Era a música... Eu não sei, ainda preciso aprender. A música nova da Ludmilla. Que a Ludmilla acabou de lançar. Que é a Eu Nasci Pra Vencer. E aí tem um trecho, ó. Tá até aqui, ó. Que ela fala aqui, ó. Quem é você pra me dizer o que... O que eu falo, o que eu penso. Sou marrentona mesmo. Quem me sustenta é meu puro talento. É bitch, but I have my money, baby. Exatamente, cara. Não, eu tava vendo um documentário. Tem aqueles documentários da Netflix explicando. E tem um sobre por que as mulheres ganham menos. Aí, enfim. Vai lá pra trás. E tem os países onde as mulheres ganham mais. Na Islândia, teve um projeto de lei sensacional. Que os caras são obrigados a tirar licença paternidade. E que isso mudou totalmente o mercado de trabalho na Islândia. Porque um homem já sabe e o empregador já sabe que se ele contratar aquele cara e aquele cara tiver filho, ele vai ser obrigado. Então, a Islândia junto com a Ruanda... Essa desculpa pra mulher. Vou dar menos pra ela porque ela vai ter filho. É, o cara... Você já sabe que o cara vai ficar, sei lá, quatro meses com o filho dele. Ele não tem opção. Ele é obrigado. Então, isso já mudou... Ô, Maria. Ô, Maria. Mas é aquilo que eu tava falando. É essa coisa que não é discutida. Dessa divisão de tarefas domésticas. A gente tem que tirar essa carga de cima da mulher pra ela conseguir planejar a sua carreira. E aí, assim, pensar em ganhar mais. Porque senão, nem assim isso vai acontecer. Agora, só pra completar, eu só consegui mudar... Claro que a gente tá falando de uma realidade maior aqui. Tem gente em situação. Mas eu só consegui mudar a minha própria realidade quando eu falei assim... Caraca, cara. Eu não posso ficar esperando igual uma princesa lá onde eu tô trabalhando ser reconhecida. Eu tenho que realmente ter um plano. E na hora que eu mudei esse botão na cabeça, a gente faz uma diferença. Claro que não é da noite pro dia. Falar de dinheiro é uma coisa muito difícil. É difícil. É constrangedor. Parece que a gente não merece. Mas lidar com dinheiro é uma coisa que a mulher hoje, de hoje, precisa aprender a fazer. Como se a gente não gostasse, né, gente? Demorei muito tempo pra falar. Gosto. Gente, a gente é a favor da Madonna. Dela ser materialista. Dela fazer quantas práticas ela quiser. Material Girl, mãe. Material Girl, pelo amor de Deus. Lá atrás essa mulher avisou isso pra gente. Agora, eu queria... Tem mais um trechinho da conversa com a Simone. Já que o pessoal que tava assistindo a gente queria tanto vê-la. E que eu acho importante também. A gente vai rodar aí. Porque eu perguntei isso pra ela, então, né? O que a gente faz na prática? O que uma mulher faz quando sabe que tá recebendo menos do que um homem? Ela vai dar a resposta aí. Pode rodar o vídeo. Lamentavelmente, a única, de forma bem objetiva, né? Se ela quiser reaver o seu salário, a diferença salarial, ela tem que recorrer ao judiciário. Com uma lei ainda muito esparça. Com uma lei ainda que tem um valor muito abaixo do que ela deveria receber a multa muito baixa pra que possamos realmente desestimular o empregador a pagar menores salários. Mas, de uma forma mais geral, é que a mulher se empodere. Que a mulher tenha coragem, né? A mulher tenha coragem de denunciar que ela se cerque dentro do seu sindicato, junto com outras mulheres. E que elas não tenham medo de entrar na justiça pra reivindicar melhores salários. No mais, né? Que a mulher possa vir pra vida pública. E quando eu falo vida pública, não é só ser candidatas a vereadoras, deputadas, enfim, senadoras, governadoras, não. Virar pra vida pública é participar dos movimentos, dos movimentos populares, no seu sindicato, falando, denunciando, fazendo política no sentido maior da palavra, né? Com P maiúsculo, independentemente de estar com mandato eletivo. indo pra rádio, fazendo, dando entrevistas, se organizando enquanto movimento. É isso, gente. Eu quero agradecer aqui mais uma vez a ministra por ter conversado com a gente. Coloquei aqui algumas questões, né? Levantando os problemas que podem ter na aplicação dessa lei. Mas ela mesma diz que não vai acabar com isso. O fato da gente estar conversando, de se criar, de trazer o tema, pode ser um passo adiante pra que isso mude. Mas é isso. Vamos ver, então, amanhã o presidente Lula assinando aí, né? Provavelmente ele vai assinar um projeto de lei. E amanhã é dia da mulher, gente. Isso. Vai ter um evento lá em Brasília, eles vão reunir várias ministras, etc. O Lula vai assinar esse projeto de lei e aí vai pro Congresso. E ao invés de a gente receber flores do pessoal, a gente podia receber o mesmo salário, né? Ai, eu sou a favor, Maria. Não é? A gente pode jogar esse movimento aí, vê se pega. Escuta. Ô, gente, essa aqui tá com o celular no colo, tava no Tinder, tá? Gente! A ministra falando. A gata no Tinder. Que mentira! Mentira, mentira, mentira. As mulheres são multitarefa, gente. A gente trabalha e namora ao mesmo tempo. Gente, é Tinder, filho, entendeu? Conta bancária, muita coisa. A gente tá sobrecarregada, a gente tá sobrecarregada. Precisamos ganhar mais. Querida... Ô, gente... Ô, Maria. Maria, você nem sabe. Eu meti a cabeça agora na quina do negócio arrumando um varal. É isso. É muita coisa ao mesmo tempo, né? É difícil. Tá bom. Ô, gente, vamos encerrar esse primeiro bloco aqui. E voltam todas comigo. E no próximo teremos ainda outra convidada, que é a Thaís Farage, consultora de moda, falando aí sobre looks pro trabalho. Ainda não temos trabalho. Fica aqui com a gente que já voltamos. Aviso. Este conteúdo contém relatos de abuso sexual. Ah, não. Porque tem um príncipe que mora aqui em Barueri, que ele gosta, assim, sabe, de meninas assim como você. Ele gosta que todo mundo trate ele como um rei. Ele gosta de meninas novinhas que se vestem como uma criança. Magra, alta, branca. Ele realmente fazia essa imagem do poderoso chifão na frente das meninas. Ficava todo mundo em círculo e ele ia dando um beijo na boca de cada uma, uma por uma. Cada uma tinha um horário pra ficar com ele no quarto. E ele já foi colocando, sabe, forçando o sexo anal. E ali foi quando eu comecei a pedir pra parar e ele não parava. Ele tava com... Calamídia. Todo mundo pegou HPV. A decisão de ir pra lá fazer isso não foi minha e quando eu cheguei lá eu fui convencida disso. Nenhuma das meninas que passaram por lá vão saber quem elas poderiam ter se tornado se elas não tivessem entrado. Saúl Klein, o Império do Abuso. Documentário em três episódios já disponível no YouTube de Movidoc. A diretora mandou voltar pra câmera fechada, mas abre aqui, gente, a convidada que me chama pra participar do programa comigo. Não é, gente, eu tô falando do anúncio do caso Klein que apareceu aí que a Cris Fibb cobre. Tá bom. Tô aqui só falando coisas engajadas. Eu não fecho só BBB não, garota. Que isso. Ainda tô tomando o expor da convidada, gente. Essa é a nossa vida. Agora, voltamos então agora pra falar de lookinhos de trabalho. Não, gente, falando sério agora. A gente vai chamar a Thaís Farage, que é consultora de moda e autora do livro Moda, Roupa e Trabalho como se veste a desigualdade de gênero. Olá, Thaís. Boa tarde. Obrigada por estar com a gente. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui. Sou muito fã de vocês, então tô muito feliz. Obrigada. Obrigada também. A Thaís, gente, esse livro acho que foi lançado no ano passado, se eu não me engano, né, Thaís? Já li, já conversamos sobre ele. E eu queria só dar minha experiência pessoal, porque no livro, a Thaís e a Mayra Cota, que é a outra autora também, elas falam sobre como a gente, nós mulheres acabamos sempre escolhendo trajes que se parecem muito com o vestiário masculino, vestuário. Então, é branco, preto, blazer, calça, né? Hoje, pra mim, é até difícil. Eu basicamente, já falei isso pra Mayra, eu basicamente lembro desse livro toda vez que eu me vejo no espelho, todo dia. Porque eu penso, será que eu tô com um signo masculino na minha roupa? Às vezes estou e vai. Às vezes não. Hoje eu vou colocar um rosa, entendeu? Colocar um brincão, colocar um batom vermelho. Assim eu não ia parecer certo. Pra ir numa firma, pegar emprego, não ia rolar, né, Thaís? Thaís, conta um pouco mais pra gente disso. Como surgiu essa... Pode falar. Não, eu ia contar um pouco isso mesmo. Que, na verdade, eu fui percebendo um conhecimento empírico de ter muita cliente que me contratava porque tinha questão com roupa de trabalho e todas elas tinham a mesma questão. Então, era, como é que eu faço pra parecer mais senior e ser mais respeitada? Ah, eu quero usar uma roupa que ninguém faça piada, que ninguém faça gracinha. E aí, com o tempo, eu fui percebendo e estudando que não tinha essa roupa, né? Assim, a desigualdade de gênero que a gente vive no trabalho não vai ser resolvida com roupa. Mas, de alguma maneira, quando as mulheres começam a disputar o espaço de poder lá nos anos 80, as mulheres se vestiram de homem e aí muitas aspas, né, assim, pegam os códigos que são tradicionais do universo masculino. Então, blazer, camisa, cores neutras, pra ver se conseguem usar um pouco desse poder que foi dado pro homem branco. Então, é só a gente olhar como o terno é uma peça que é usada há séculos, que muda pouquíssimo e como tem o terno essa força, né, de poder, de dominância. Enquanto a mulher não tem nenhuma roupa que tenha tanta força assim. A mulher vai pra esse lugar, né, de disputa de poder usando um taillé que foi criado pela moda como sendo o terno para a mulher. Então, a gente já surge na moda de trabalho como segundo sexo, né, o taillé existe em função do terno e não resolve. E eu acho que tem uma coisa mais grave ainda, que a gente tende a achar que roupa é uma bobagem, que roupa é uma futilidade. Então, a gente usa a roupa no ambiente de trabalho pra destilar todos os nossos preconceitos, pra fazer toda a misoginia e racismo possível, né. Então, a gente debocha da roupa da pessoa porque a gente acha que roupa pode passar ilesa, porque roupa é uma bobagem, né. As mulheres são muito, ganham muito menos e acabam gastando muito mais com roupa. Elas estão sempre muito mais preocupadas e muito mais exigidas das mulheres. Um dress code, uma necessidade de nunca estar minimamente sexy, de qualquer coisa que ela faça pode ser usada contra ela em um caso de assédio sexual no trabalho. Então, a roupa de trabalho é um assunto super sério, que eu acho que a gente precisa discutir mais mesmo. E tudo bem, viu, gente, pode usar camisa e blazer, é ótimo, não tem problema nenhum. Eu acho que o mais importante é só a gente não achar que a camisa e o blazer vai resolver, porque não vai. É isso. Ô, Thais, tem algumas áreas que isso é mais evidente da mulher se preocupar tanto em, de repente, se vestir mais como homem, trazer esses códigos masculinos como você colocou? Porque, por exemplo, em jornalismo, não sei se essas meninas concordam comigo, acho que é mais tranquilo. Eu sempre fui muito perua, inclusive quando eu trabalhava na Folha, meu apelido era Patrizinha de Beverly Hills. Eu ia muito perua mesmo trabalhar e não tava nem aí, não tava preocupada. Assim, tenho certeza que a minha competência tava em outro lugar que não na roupa. Eu acho que quanto maiores as disputas de poder, então, quanto maiores os cargos, né, se levam, e principalmente num mercado muito masculino, quanto mais a gente vai pra esse lugar, maiores são as necessidades de adequação. Eu, particularmente, vivi isso muito pouco, quase nunca, porque eu vim do cinema e agora trabalho com moda, eu trabalho majoritariamente com mulheres, graças a Deus, e eu vivo isso, assim, eu mesma na pele sinto isso pouquíssimo. Mas já vivi situações, por exemplo, de chegar pra dar uma palestra e ter um pouco um desconforto, assim, porque eu estava com uma roupa que não era o esperado para uma mulher dar uma palestra, que é blazer, camisa, roupa social. E eu tenho um caso que eu sempre gosto de contar, assim, bem rapidinho, que eu vestia a Manuela Dávila pra concorrer à eleição da Prefeitura de Porto Alegre. E nesse mesmo momento, o Boulos tava concorrendo aqui em São Paulo. O Boulos passou por um extreme makeover, eu não sei se vocês lembram, mas ele mudou muito a roupa, mudou a barba, ele realmente mudou a imagem. E a Manuela Dávila, a gente, eu tava ajudando ela a se vestir dela mesma, assim. Então, como é que a gente faz pra que ela consiga comunicar o mais rápido possível a mulher incrível que ela é? E a Manuela é uma mulher super bem-humorada, engraçada, divertida. Enfim, ela não é só uma mulher dura como a política exige que as mulheres sejam. E saíram milhões de matérias falando sobre a roupa, sobre o cabelo, sobre o jeito que a Manuela se vestia, nenhuma sobre o Boulos. Então, eu acho que esse é um lugar, né? E, ao mesmo tempo, a Manuela também foi super criticada quando concorreu como vice-presidente, porque as pessoas falavam que ela se vestia mal. Então, não tem nenhum jeito que a mulher vá se vestir que seja um lugar seguro pra ocupar espaços de poder em ambiente público. Porque o ambiente público não foi feito pra gente, né? Ele foi criado em modelos masculinos. A gente espera que as mulheres fiquem em casa, que as mulheres ganhem menos, que elas tenham, no máximo, um trabalhinho. Mas nunca que elas disputem poder, né? O mais seguro pra gente, então, no final das contas, é vestir o que a gente quer, né, Thaís? Porque aí, pelo menos, eu vou estar confortável com quem eu sou. Imagino. Eu acho que o mais seguro pra gente é a gente ter consciência desse problema. A gente conseguir ter essa conversa, puxar esse mal-estar pro meio da sala. E eu sempre falo que quanto mais privilégio a gente tem, mais disponível a gente tem que estar pra desestruturar esse organismo, né? Então, quem é mais chefe, as mulheres brancas, as mulheres que estão ganhando mais, as mulheres que estão em situação de fato de privilégio ou de poder, elas precisam trazer essa conversa e questionar o status quo aí. A Cris Guterres não falou nada, ele tá toda linda, gente, com esse estilo maravilhoso. Eu tô aqui admirando vocês, né? Hoje eu coloquei um look mais especial, fiz um lenço, porque tem a Maria, tem a Thaís, eu ainda não tinha a Marilis também, que eu adoro. Mas sabe uma coisa bacana que aconteceu comigo? Bacana não, na verdade é um flagrante, né? Eu fui fazer uma vez uma palestra, Thaís, e eu tava de terninho e eu coloquei um tênis. Eu gosto muito desses códigos, assim, que dizem o que que eu gosto. Então, eu uso Air Jordan, adoro um Jordan, né? Acho que mostrar que você gosta de um Jordan, de um Jordan te colocar na cultura do basquete, do R&B, do rap e tal. E aí a moça, na hora que ia começar a palestra, ela perguntou se eu não ia trocar, se eu não ia colocar o salto. É isso. E eu não ia colocar o salto, eu não coloquei, tava de tênis ali. Na hora ela me pegou de surpresa, assim, eu não entendi direito e tal. Eu falei, não, eu vou de tênis. E aí fui, subi. Depois, no meio da palestra que eu fui entendendo, né? Porque é isso também. Às vezes a gente recebe algumas mensagens codificadas, a gente não tá preparada e aí demora pra se tocar. Mas você sabe que a Marilice perguntou uma coisa que eu acho que é importante falar. A Marilice falou dessa questão da roupa no jornalismo. Você sabe que na televisão tem um controle muito grande, viu, Marilice, sobre as roupas que as apresentadoras vestem. Isso muda de rede para rede, principalmente se nós estivermos falando de redes de televisão ligadas à religião, esse controle é ainda mais intenso. Imagina que gostoso ser homem e ter uma roupa que ninguém vai questionar, né? Você pode escolher se você quer falar ou não sobre roupa. Então, por exemplo, se o Lula resolve ir pra posse de saia, a gente vai falar sobre isso. E se ele vai de terno, ninguém vai falar. Não existe nenhuma roupa que a Janja pudesse ter usado naquele dia que não fosse ser questionada. Nenhuma. A gente ia analisar. A gente tem como hábito analisar qual é a roupa que a primeira dama usou, quem usou melhor, né? Então, eu acho que é esse lugar extremamente desgastante e eu acho que enquanto a gente achar, enquanto a gente não entender, né, que moda é uma representação da nossa identidade, de quem a gente é no mundo, a gente não vai conseguir trazer essa conversa com respeito que as mulheres todas merecem, né? Ô, Thaís, mas eu vou te falar uma coisa que eu tenho pensado muito, que você falou assim, deve ser muito gostoso ser o homem e não ter a roupa questionada. Eu já tô num ponto em que eu lamento, lamento por ele, sabe? Porque a gente pode se divertir tanto escolhendo as roupas, a gente pode passar tanta coisa. Ah lá! Não, eu já quero o crédito dessa roupa, Maria. Desculpa, tá, gente? Eu vim falar com a Simone Tebet aqui na redação de jornal, tá, gente? Gente... Ô, Maria, faz o publi dessa roupa, pelo amor de Deus, que eu quero igual. É, pra dedê, gente, pra dedê, não é incrível? E é tipo camiseta, então... Eu demorei muitos anos, fiz muita análise pra usar animal print e batom vermelho, muita análise. Aí agora, aos 47 anos, cheguei e falei, cara, vou mandar ver... Não, tô com sapato azul, tá? Não tá dando pra ver. Sapato azul... Enfim, gente, mas eu pensei três dias nessa roupa. É, eu não amo... Eu levo a sério o negócio de roupa. E eu queria falar uma coisa importante sobre o Taier, que pra mim... Não sei se vocês entraram numa de serem... Eu botei uma imagem da Miley Cyrus na minha casa, junto com Buda, Freud, as pessoas que eu respeito, assim, Shakira e tal. E a Miley Cyrus naquele clipe, Flowers, né, que todo mundo deve ter visto, se não viu, por favor, veja. A gente podia depois botar uns negócios assim, né, as referências embaixo depois das coisas que a gente fala. Pô, hoje é pra rodar. Né, rodar. Eu adoraria falar isso. Ah, gente, depois roda aqui embaixo. Mas, é... E aí, cara, é maravilhoso, porque ela usa uma roupa que a menina que ficou com o marido dela usou. Então, assim, um monte de fofoca junto da informação da roupa. E aí, depois, ela usa um blazer, usou um Taier. Aí, Thaís, que vai saber falar. Mas só o blazer, que esse é o meu próximo projeto. Uns peitos meio de fora, assim. Tudo vou ter que passar, botar uns libs, assim, pra dar um, né, um up, que a pessoa já não tá com essa... Mas eu queria muito, meu sonho, botar um blazer assim, sem nada por baixo. Terça-feira que vem, Maria Ribeiro, de blazer, sem nada por baixo. Você, Camila Brandanise. Ô, gente... Mas eu acho que é o lugar mais legal da alfaiataria e da roupa tradicionalmente masculina. Que a gente subverta e consiga usar de jeitos que sejam mais divertidos. Exato. Mas ainda é, infelizmente, no mercado de trabalho, um privilégio. Não é pra todas ainda. É, tem razão. Só um exemplo disso aqui, só um exemplo disso que a Thaís falou. Teve um... Uma matéria falando, por exemplo, de um cara que ficou... Um apresentador de telejornal que ficou um ano apresentando aquele telejornal com o mesmo terno durante... Enfim, todos os dias. Ele usou o mesmo terno. Ah, mas que vida triste, gente! Exatamente. Eu acho que, de um lado, mostra como a vida do homem é mais fácil. Mas, por outro lado, eu não sei. Eu tô falando daí por mim. Eu gosto muito de moda. Eu acho a moda divertida. Eu acho legal cada dia me vestir meio que com a personalidade que eu tô daquela forma. E eu acho que é uma coisa que nos diferencia dos homens e tá tudo certo, né? A gente não tem que ficar pedindo desculpa porque a gente gosta de mexer mais com a moda, brincar mais com a moda e tá diferente sempre que a gente quiser. É que aqui a gente tem um pouco mais de liberdade, né, Thais? Acho que você tava colocando esse ponto. Tem lugares em que realmente não dá pra ousar, assim, como a gente se coloca aqui, né? Bom, vou ousar e é isso aí. Não, e acho que a Cris também deve poder falar. E acho que existe uma diferença... Desculpa, nem era pra falar. Mas, assim, eu acho que também existe uma discriminação maior. Além do sexismo, existe... Eu fico imaginando que pra uma mulher da perifa, entendeu? Preta, que vai pegar e vai atrás de um emprego, ela não... Entendeu? Eu tenho noção de que ela não vai poder ir de oncinha, né, Cris? É importante a gente falar disso também, da realidade, né? Porque a gente tá brincando aqui num privilégio, numa bolha absoluta. Eu, pelo menos. Não precisa nem perguntar pra Cris. A gente já sabe desse racismo, né? É uma coisa... Não, é real. É, ele tem uma... Desculpa, né? Desculpa. Ah, gente, aqui é assim. Fica uma janela em cima da outra. Quando a gente vê, tá todo mundo querendo falar. Acho que a Cris pode falar e depois a gente volta pra Thaís, então. É exatamente isso, Maria. Você sabe que não só eu, como mulher, mas até meu filho. Meu filho, por exemplo, eu falo pra ele. Não dá pra sair de chinelo havaiano em qualquer lugar. Não dá. Se é um menino preto, você tem que vestir determinadas roupas em alguns lugares. Porque, senão, o segurança do shopping vai te colocar pra fora. E aí, a gente tem que entender como é que a gente lida com essas artimanhas raciais. E aí, pra finalizar, eu trabalhava... Eu fui funcionária pública há muitos anos e eu trabalhei num cargo de coordenadoria. E eu fui numa reunião, só o povo dos cargos altos, de confiança, e eu fui de turbante. E aí, uma das pessoas da reunião fez a chacota comigo, né? E falou, ah, vai descer um santo aqui hoje. Porque eu era uma mulher negra com um turbante. E eu tava com um terninho e um turbante. Foi extremamente violento, teve uma situação muito desagradável. Mas é sobre isso, também, quando a Maria fala, né? Dessa questão da gente não poder vestir qualquer coisa. Porque, muitas vezes, talvez, se eu fosse uma mulher branca, chegasse na reunião com um turbante, eu seria tratada como moderna, passionista, e assim vai, né? Vou deixar a Thaís falando. Não, eu ia falar só que tem uma fala belíssima, das coisas mais emocionantes que eu já li sobre roupa de trabalho, da Benedita da Silva, falando da primeira vez que ela entrou no Congresso, que só tinha homem branco de terno. E ela vestindo as roupas que diziam quem ela era. E como aquilo era... Como ela era... Como ficava claro através do que ela vestia, como era diferente, né? Assim, como eles estavam, de fato, vindo de lugares diferentes, propondo coisas diferentes. Então, é isso. Roupa nunca é só roupa. Roupa traz muita cultura, identidade, preconceitos. E eu acho, Marilis, que a gente... Eu não sei se a gente necessariamente gosta de brincar com moda. Eu acho que as mulheres são incentivadas a serem... Um dos grandes valores da mulher é ser bonita. Acho que a moda passa por aí. E eu acho que os homens são tolidos de gostar de moda. Eu não sei se eles não gostariam também de ter uma possibilidade de usar a moda de um jeito mais lúdico. Eu acho só que é esse lugar mesmo de diminuir as coisas que são ligadas ao universo feminino. Então, como moda é mais ligada ao universo feminino, ela é menor e ela tem menos importância. Ainda que seja uma indústria que tenha, enfim, uma quantidade de emprego absurda e que movimente grande parte da economia no Brasil. Mas a gente continua achando que é uma grande bobagem e futilidade. E como é uma futilidade... Agora, futebol não é futilidade, né, Thaís? Só moda. Futebol, não. Ó, com todo respeito a quem gosta de futebol. Ó, vai falar mal de futebol aqui. Nosso primeiro dia de amizade vai falar mal de futebol. Ai, não, gente. Mas é que essa comparação acaba comigo. As duas indústrias movem bilhões, mas a que é relegada é a moda. Gente, eu vou ter que terminar o programa aqui porque a diretora já está gritando os meus ouvintes. Brincadeira, Magu, não está gritando porque ela é uma pessoa muito gentil. Mas deu o nosso horário. Vou começar a me despedir por ordem aqui das janelinhas. Marilis, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Foi um prazer, viu? Um beijo, querida. Beijo, meninas. É, Cris, meu bem, obrigada, viu? Prazer ter você com a gente. A gente elogiou muito o vestido da Maria, que está lindo, mas você de rosa também está perfeita. Ai, muito obrigada. Viu? É pra isso que eu tenho amigas. Boas amigas, é isso. É por isso que eu chamo as minhas amigas, inclusive, aqui. Thaís Farage, obrigada, querida, também, por essa entrevista, essa conversa ótima. Eu que agradeço, obrigada. E agora me despedindo dessa gata. Ai, Maria não vai embora. Ai, gente. É uma puxação de saco. Gente, obrigada. Foi demais, cara. Esse programa de vocês está incrível. E é muito legal a gente poder falar dos assuntos que importam pra gente, com humor, com seriedade. E, pô, eu quero ser amiga de vocês. Eu faço na vida tudo por interesse, tá? Tá bom. Então, só pra deixar claro. Não, jogando claro, tá bom. É, deixando tudo na mesa, assim. Mas continuem mandando áudio, dando dicas, pra eu ser a melhor apresentadora aqui. O que a gente sabe, vamos ensinando uma pra outra. Acho que feminismo é isso aí. E, gente, pelo amor de Deus, vamos tentar eliminar a cake. Isso é o que mais importa hoje, tá? Obrigada, gente, por estar aqui, acompanhando o nosso programa mais uma vez. Vejo vocês na sexta-feira. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.